Com bandeirinhas ao vento, muitas comidas típicas e trajes tradicionais, teve início no último sábado o maior arraial da Amazônia. Todo ano a gente aprende um pouquinho, então com certeza esse ano vai ser melhor do que foi o ano passado. O tema também é um tema muito interessante, que é brincar de ser criança, então eu acho que atende todos os adultos e todas as crianças. E está muito bonita a decoração, a praça de alimentação está toda coberta por causa do período de chuva. O espaço está muito agradável, nós estamos com boas atrações, bons shows nacionais e bons shows também daqui locais. Ou seja, tudo muito programado, a segurança está muito bem monitorada, com câmeras, com a polícia militar dando apoio para a Guarda Municipal, para os agentes de trânsito, para a defesa civil, o SAMU está presente. Enfim, tudo pronto para o maior arraial da Amazônia. Agora vale a pena só vir, conferir e participar. A tradicional festa chega à sua 17ª edição e até o dia 24 pretende reunir 200 mil pessoas na Praça Fábio Marques Paracate. O São João permite que as famílias nordestinas que moram em Roraima matem a saudade de casa. Dá principalmente que eu sou paraibano, a atração aí é para paraibana, e assim, o clima, lembra muito o São João, para quem é de fora, como também para quem é aqui do norte, eu acho que a festa junina é isso, é tradição. Então, para a gente que é de fora e nordestino, principalmente, é um consolo, ajuda muito. Bom, porque primeiro é uma festa muito bem organizada, muito bonita, já tem uma tradição na nossa capital, no nosso estado e na região amazônica. A prefeita Tereza e toda a equipe da FETEC está de parabéns, porque a cada ano é uma festa mais bonita, mais bem organizada, com segurança, com atendimento de qualidade e com grupos soclóricos de quadrilhas muito bem preparados. Eles se profissionalizam cada vez mais a cada ano. E a gente está aqui para curtir com a família, para ver os amigos, para abraçar as pessoas, para dançar um pouco de forró, porque a gente que é nordestino e roraimense gosta de forró. Então, eu acho que é uma festa para a gente curtir, para se sentir cada vez mais roraimense, amando essa cidade de Boa Vista. Já se tornou tradição as famílias roraimenses prestigiarem a festa que move públicos de todas as idades. O principal motivo é o policiamento reforçado que há vários anos garante uma festa sem ocorrências. Nós fizemos um planejamento para atender a Boa Vista Junina com um efetivo hoje de 80 policiais. Esses 80 policiais estão subdivididos em policiamento de motocicleta, policiamento de veículos, um policiamento a pé e, conforme nós demonstramos, vamos distribuir esse policiamento nos setores aqui, conforme previamente estabelecidos. Para atender melhor a população, a estrutura também passou por mudanças. A estrutura foi toda remodelada, pensando no conforto da comunidade que vão visitar a festa, principalmente que é um período de chuvas. Então, nós tratamos justamente para ter bastante áreas de abrigo, para que as pessoas se sintam confortáveis no evento. Além de tudo, uma estrutura de segurança, novos espaços, gastronomia, boa música, gente bonita e uma decoração belíssima que vai encantar todas as crianças. Dentre os vários ambientes da festa, assuntos importantes também foram abordados. O objetivo desse espaço é atender a população na prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, orientação da cidade rápido aos nossos jovens e adolescentes, e conscientizar a nossa população do uso desses preservativos. Nós estamos aguardando mais de 20 mil pessoas por noite, e o nosso objetivo da nossa equipe é trazer, orientar e fazer com que as pessoas desperstem, que o nosso município precisa estar consciente no uso desses preservativos. As mães e crianças contarão nos oito dias de festa com um espaço lúdico especialmente para elas. Nós preparamos um cantinho especial para as mãezinhas que queiram amamentar os seus filhos, nós temos as poltronas para elas sentarem relaxadamente, para dar de mamar. As mãezinhas também que têm os filhos maiores, que comem papinha ou tomam leite, essas coisas, nós também pensamos nisso e trouxemos um espaço com micro-ondas para que elas possam esquentar essa comidinha. Tem a cadeirinha também onde ela pode estar sentando essa criança para dar todo o conforto, toda a segurança para ela poder comer tranquilamente aqui. Nós trazemos também, trouxemos dois banheiros exclusivos para as crianças, né? Nós sabemos o quanto é importante para as crianças estarem utilizando os banheiros só delas, né? Para não estar utilizando os banheiros de adultos, né? E a prefeita também pensou nisso, nós trazemos para aqui, para Arraial, para as mãezinhas poderem curtir o máximo possível dessa festa tão linda que está aqui. Um dos principais atrativos da festa são as comidas típicas. Se para a população é uma oportunidade de comer bem, para os comerciantes, esse evento gera uma renda extra e movimenta a economia local. É uma grande oportunidade, né? Para nós que somos empreendedores, então é excelente divulgar o nosso trabalho e estar em contato, interagindo com a população, que é o melhor de tudo, né? E nós trabalhamos e nos divertimos também, né? Aproveitamos um pouco desse Boa Vista aí, que é uma maravilha. Com muitas cores e texturas, o tema da 17ª edição do Arraial Boa Vista Junina é brincando de ser criança. Várias cores enaltecem a importância de brincar e de curtir a sua infância. E, gente, aqui ao fundo vocês contarem o palco, a população já chegando, porque daqui a pouquinho vai ser realizado o show com a notora nacional Lucy Alves, que abre a primeira edição do Arraial 2017. A primeira noite já contou com uma atração nacional e foi por ela que muitas pessoas decidiram curtir o Arraial. Música Eu não conhecia ela, mas agora eu conheci e achei muito legal as canções que ela estava cantando. Música E vocês se lembram do seu Saturnino? Nós entrevistamos ele no Carnaval. Ele provou que mesmo de muleta tem motivos para celebrar. E a todos os telespectadores ele deixa um recado. Mesmo de muleta é o Arraial com muita alegria, muita paz e animação. E eu convido todo mundo para vir a todas as noites aqui no Arraial Junino. Música Eu hoje quero o chapéu de milagre, Tô atrás de você pra ver qual é Pega na tua mão uma cilindra Pra ver como é que é o amor dessa mulher Eu hoje quero o chapéu de milagre, Tô atrás de você pra ver qual é Pega na tua mão uma cilindra Pra ver como é que é o amor dessa mulher Música Pega na tua mão uma cilindra